Agora vamos voltar a falar sobre a COP28, porque as negociações para o acordo do clima se intensificaram por lá hoje. O presidente da conferência faz, inclusive, uma coletiva de imprensa para falar das discussões junto com ministros do Sul e do Norte globais. A gente segue, então, direto para Dubai agora, para conversar ao vivo com o nosso correspondente João Vieira, que traz todos os detalhes para a gente. João, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Agro Manhã. Muito bom dia por aí. Boa tarde por aqui, Felipe. Prazer falar novamente com você, com a audiência do Agro Mais. Exatamente. Agora acontece uma coletiva bem importante e até considerada incomum por esse estágio que estamos vivendo agora na COP28. Mas parece ser, por um lado, um bom sinal, por outro, um sinal ruim. O presidente da COP28, e aí eu explico, o Sultan Al-Jaber, está reunido agora nessa coletiva de imprensa com oito ministros do meio ambiente de diferentes países. Quatro do Hemisfério Sul, quatro do Hemisfério Norte. Temos aí vários países. Noruega, Chile, Singapura, Dinamarca, Austrália, Egito, África do Sul e Canadá. Todos eles ali reunidos para dar início a uma nova fase nessa COP28. O que acontece? Quando esses ministros são reunidos, é de fato, eles já vinham ajudando, mas esse esforço deve se fortalecer agora. É um esforço para que eles consigam se reunir com outros oficiais de outros governos para atingir um consenso. Aparentemente, chegamos em um estágio em que os oficiais de governos, de maneira geral no mundo, de todas as partes do mundo, chegaram a um limite nas negociações. É assim que está sendo interpretado. E aí, esses ministros atuais entram em jogo justamente para tentar quebrar, tirar esses obstáculos que estão empurrando as negociações para um abismo para alguns, ou pelo menos emperrando o avanço das negociações. A ideia atual é de que esses ministros foquem principalmente nos objetivos principais dessa COP. E aí, claro, a gente fala da revisão, do balanço das metas, como foram atingidas ou não foram atingidas, o que parece é mais isso, pelos países ao redor do mundo. Lembrando que cada país estabelece as próprias metas, mas tem que prestar contas agora, como isso tem acontecido ou não tem acontecido. Portanto, esse é o principal tema dessa COP. Só que também um outro tema, que é inclusive mais polêmico, é a questão da linguagem a ser usada sobre os combustíveis fósseis. Ou seja, retomo aqui de novo aquela história de reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis, mas não eliminar, ou de fato eliminar também gradualmente o uso dos combustíveis fósseis. Aparentemente, na verdade, publicamente, há muita constância negativa para levar à eliminação do uso de combustíveis fósseis. Muitos países ainda reticentes sobre essa disposição, essa opção de eliminar totalmente. Então, estamos caminhando para uma redução. Só que o presidente da COP, nessa coletiva de imprensa, diz que está sentindo que essa COP está sim chegando a um nível que pode trazer algo sem precedentes aqui em Dubai, como já fez na visão dele na semana passada, quando estabeleceu o fundo de perdas e danos para enviar dinheiro a países mais sujeitos às catástrofes climáticas. Até agora, 700 milhões de dólares foram arrecadados. Ainda é preciso muito mais, mas, claro, já foi um início bastante positivo. Agora, a gente segue na expectativa para ver o que vai sair dessa coletiva, que, novamente, ainda está acontecendo, e depois, nos dias. Dia 9 da COP28, faltam apenas 5 para chegarmos a um acordo final. Felipe. João, queria agradecer a sua participação com a gente hoje. com certeza, dessa coletiva, a gente vai extrair algumas informações muito importantes para a gente repercutir aqui ao longo da programação. Um ótimo dia de trabalho por aí e a gente volta a conversar, com certeza. É isso. Até mais tarde. Até mais. Jornal. 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 Jornal.